Você me deixou Tudo que vai, volta e você vai passar Por tudo que eu passei Não tô jogando praga Só não diz que eu não avisei Vai sair de pã em pã Tentando me encontrar Em outras bocas, outro abraço, outro beijo E quando sentir meu cheiro Vai te fazer lembrar Se por acaso me encontrar Nas altas que o mundo dá E vê que já te superei E que o amor da sua vida Passa mais e mais Ei, avisa aí pros amigos Que a partir de hoje Eu tô solteira Você me fez o bem me fazendo mal Quando me deixou eu caí na real Tudo que vai, volta e você vai passar Por tudo que eu passei Não tô jogando praga Só não diz que eu não avisei Vai sair de pã em pã Tentando me encontrar Em outras bocas, outro abraço, outro beijo E quando sentir meu cheiro Vai te fazer lembrar Se por acaso me encontrar Se por acaso me encontrar Nas altas que o mundo dá E vê que já te superei Que o amor da sua vida Passa mais e mais Vai sair de pã em pã Tentando me encontrar Em outras bocas, outro abraço, outro beijo E quando sentir meu cheiro Vai te fazer lembrar Se por acaso me encontrar Nas altas que o mundo dá E vê que já te superei E que o amor da sua vida Passa mais e mais Jamais você vai me encontrar Embarneando que eu sou o ex Não consigo te esquecer Esse amor já tomou conta de mim Aprisionou As lembrações que restou De nossas vidas Não quero mais te perder Só quero você Eu que sou Quando a samba vem você chegar Você vai lembrar Você vai lembrar de mim Quando outro alguém me pergunta Por que que não estás aqui? Eu vou lembrar de você E vou dizer que saiu por aí Mas eu encontrei um novo amor E o nosso já chegou ao fim Quando outro alguém me perguntar Por que que não estou aí Diga que tudo se perdeu Que o sonho é só seu E que eu te esquecer Você jura? Eu te juro foi assim Mas não quero te ferir Vai me esquecer Eu sei que vou Eu vou ficar Sem você Vou tentar Te esquecer O que eu não posso mais viver O que eu não posso mais viver Nessa ilusão Eu te juro foi assim Mas não quero te ferir Mas não quero te ferir Vai me esquecer Eu sei que vou Eu vou ficar Sem você Vou tentar Te esquecer Eu vou ficar Sem você Vou tentar Te esquecer Te esquecer O que eu não posso mais viver Nessa ilusão Não consigo te esquecer Não consigo te esquecer Poxa, nego, bó Bora, leve, vizeira Pé no mar Se as belichão vão pra cima Ela Não sabe que a sua dança é de arrepiar Seu corpo em balança requebra quase sem parar Ao som da guitarra, as luzes e cores Morena Parceira Aparece Mexe esse corpo bonito Vou te amar A noite pra gente não tem hora pra terminar Teu beijo malhado eu quero me embriagar Tirar seu vestido suado de cores Um abraço a noite é nossa, deixa rolar Um abraço a noite é nossa, quero te amar Ela Não sabe que a sua dança é de arrepiar Seu corpo em balança requebra quase sem parar Ao som da guitarra, as luzes e cores Um abraço a noite é nossa, deixa rolar Um abraço a noite é nossa, quero te amar Um abraço a noite é nossa, quero te amar Quente arrochado Quente arrochado Não sabe que a sua dança é de arrepiar Seu corpo em balança requebra quase sem parar Ao som do porroz Quente arrochado Porém na faceira aparece Mexe esse corpo bonito Vou te amar A noite pra gente não tem hora pra terminar Teu beijo malhado eu quero me embriagar Tirar seu vestido suado de cores Um abraço a noite é nossa, deixa rolar Um abraço a noite é nossa, quero te amar Vem que a noite é nossa, deixa rolar Vem que a noite é nossa, quero te amar Vem que a noite é nossa, deixa rolar Vem que a noite é nossa, quero te amar E essa é sucesso nosso, viu? Ciúme de você Ai, Caduncena Tira uma estrela Se bebeu só Sinto ciúmes de você Vou te amarrar, vou te prender Pra não chorar, pra não salver De solidão por você De solidão por você De solidão por você Não vou deixar você com outro alguém Se acontecer eu fico louca Eu tenho tanto amor pra dar também Meu bem Meu bem, meu bem Meu bem, meu bem Sinto o ciúme de você Vou te amarrar, vou te prender Pra não chorar, pra não sofrer De solidão por você De solidão por você Não vou deixar você com outro alguém Se acontecer eu fico louco Eu tenho tanto amor pra dar Meu bem, meu bem, meu bem, meu bem 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 Pra que andamos com mais de mais que andamos com mais Meu bem, meu bem, meu bem Meu bem, meu bem, meu bem Nossos parceiros, Léo e Adel, tamo junto No meu coração só pra você No meu pensamento e no meu viver Já invadiu a minha vida e já me dominou Nem que eu quero eu não consigo te esquecer, meu amor Sem você não posso respirar É que eu te amo tanto, minha vida é te amar Sei que não vou conseguir Não sei o que fazer e nem aonde ir Amor você, quero você Não posso mais viver Preciso te falar, mas não sei como dizer Amor você, quero te ter Mas me falta coragem Pra te falar o quanto eu amo você Isso é a bem-feição No meu coração só pra você No meu pensamento e no meu viver Já invadiu a minha vida e já me dominou Nem que eu quero eu não consigo te esquecer, meu amor Sem você não posso respirar É que eu te amo tanto, minha vida é te amar Sei que não vou conseguir Não sei o que fazer e nem pra onde ir Amor você, quero você Não posso mais viver Preciso te falar, mas não sei como dizer Amor você, quero te ter Mas me falta coragem Pra te falar o quanto eu amo você Amor você, quero você Não posso mais te ter Preciso te falar, mas não sei como dizer Amor você, quero você Mas me falta coragem Pra te falar o quanto eu amo você Isso é a bem-feição Segura o quanto eu amo você Segura o quanto eu amo você Essa é pra você Por que viver chorando por você Se tu nem ao menos quer me ver Não sei por que que eu fui te dar o meu amor Se você não dá valor ao que sinto por você Será que você já tem alguém E como eu sofro por você também Ou será que você não tem coração E não sabe o que é paixão Será que não ama ninguém Cuidado que o mundo dá muitas voltas E quem sabe você gosta de alguém que não te quer E vai pagar o que você fez E vai pagar o que você fez pra mim E você já tem alguém E você já tem alguém E como eu sofro por você também Ou será que você já tem alguém E você já tem alguém Ou será que você não tem coração E não sabe o que é paixão Será que o que é paixão Será que não ama ninguém E não sabe o que é paixão E não sabe o que é paixão E não sabe o que é paixão Vai dar valor a quem te quer Baby song I'm so baby song Por favor, faça alguma coisa Pelo nosso amor, que está morrendo Vem pra mim, vem, sei que não mereço Essa indiferença, eu vou lhe prender Quero sentir, seu corpo em meu corpo Dormir nos seus braços, pra depois sorrir Esse amor, tudo enfim, que eu preciso ter pra viver Minha vida é te amar Esse amor é todo meu, só meu Por favor, faça alguma coisa Pelo nosso amor, que está morrendo Vem pra mim, vem, sei que não mereço Essa indiferença, eu vou lhe prender Quero sentir, seu corpo em meu corpo Dormir nos seus braços, pra depois sorrir Esse amor é tudo enfim, o que eu preciso ter pra viver Minha vida é te amar Esse amor é todo meu, só meu Por favor, faça alguma coisa Pelo nosso amor, que está morrendo Vem pra mim, vem, vem, sei que não mereço Essa indiferença, eu vou lhe prender Bebê do som Eita porra, zão quente, é rochado Alô, meu amigo Clemia Castro, essa pra você, meu irmão Segura, marco cadeia Teu cheiro de mato me seduz Teu corpo me deixa ferroado Suas ancas, suas clina Me endoida essa menina Eu fico ferrado Aumenta mais o meu desejo Quando eu brincando eu te vejo Chego até flutuar Me aperta em teus braços, neném Deixa em seu corpo eu sonhar Se me chamas eu venho Se não me chamas mesmo assim eu vou Te amar Sou vaqueiro ferroado Te amar, tô ferrado e sou seu gado Te amar, sou vaqueiro ferroado Te amar, tô ferrado e sou seu gado Teu cheiro de mato me seduz Seu corpo me deixa ferroado Suas ancas, suas clina Me endoida essa menina Eu fico ferrado Aumenta mais o meu desejo Quando eu brincando eu te vejo Chego até flutuar Me aperta em teus braços, neném Deixa em seu corpo eu sonhar Se me chamas eu venho Se me chamas mesmo assim eu vou Te amar Sou vaqueiro ferroado Te amar, tô ferrado e sou seu gado Te amar, sou vaqueiro ferroado Te amar, tô ferrado e sou seu gado Teu cheiro de mato me seduz Teu cheiro de mato me seduz Seu corpo me deixa ferroado Seu os ancas, suas clina Me endoida essa menina Eu fico ferrado Aumenta mais o meu desejo Quando eu brincando de vez Chego até flutuar Me aperta em teus braços, neném Deixa em seu corpo eu sonhar Se me chamas eu venho Se me chamas mesmo assim eu vou Te amar Sou vaqueiro ferroado Te amar, tô ferrado e sou seu gado Te amar, sou vaqueiro ferroado Te amar, tô ferrado e sou seu gado 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 Olá meu amigo velho massa Danilo da Carol Isso aguente só Bora China, meu amigo China CDs E Alequim das Encomendas Em cada vez que eu te olho Meu coração bate sem parar Eu fico cheia de amor Eu fico pouco a tomar Eu já nem sei esconder Eu tremo só de te ver me olhar E finge não ver você E finge não te gostar Eu não vou mais resistir Só querer estar ao seu lado Do que adianta eu viver assim Sem ter você perto de mim Já falei, vou repetir Isso é, baby, só Eu não sei mais esconder Eu tremo só de te ver me olhar E finge não ver você E finge não te gostar Eu não vou mais resistir Só querer estar ao seu lado Do que adianta eu viver assim Sem ter você perto de mim Tchum, 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 tchum Eu finge não te gostar Eu finge não te gostar E o fim de novo, que é o fim de novo, que é o fim de novo. Volta pra mim Passa por cima do que aconteceu Deixa de orgulhos saber que sou eu Estou pedindo pra você voltar Dá uma chance pro meu coração Que já cansou de te pedir perdão Que está sangrando sem parar Cabe esse gelo logo de uma vez E me perdoa se te magoei Segundo o povo que me condenou A ficar na fila de espera Por alguém que não quer mais voltar Mas se voltar Não vou precisar Transplantar o coração Eu prefiro uma fonte de santena no meu peito Ter que arrancar de qualquer jeito Você da minha vida Minha vida Eu não quero encontrar um outro amor e te esquecer E adianta um outro coração Se ele não vai amar você Vem só Não vou precisar Não vou precisar Não vou precisar Transplantar o coração Eu prefiro uma fonte de santena no meu peito Ter que arrancar de qualquer jeito E ter que arrancar de qualquer jeito Você da minha vida Minha vida Minha vida Eu não quero encontrar um outro amor e te esquecer Nunca adianta um outro coração Se ele não vai amar você Não me peça pra te esquecer Não me peça pra te esquecer Isso é Baby show Dizem que sou louca Fora de controle Que você controla todos meus sentidos Que me afastei de todos Que nem ligo Pros amigos Dizem que sou louca Que meus movimentos Estão dirigidos por teus pensamentos Já não importa o quanto do que fazes E acredito Te perdoo Sempre volto E que não mereço Essas horas que me roubas Por isso Dizem que sou louca Teu amor é minha bandeira Porque está sempre nos meus sonhos E eu te sigo pela vida inteira Por isso Dizem que sou louca E que tua pele é minha morada E junto a mim Me sinto outra Por isso Dizem que sou louca Porque concedo aos teus caprichos Porque as histórias de nós dois São suficientes para o meu delírio Prefiro que me chamem louca E que prossegue a minha loucura Para sempre estar contigo Que é melhor viver essa loucura Em tua boca, em teus olhos Do que me levar à lua Por isso que me chamo louca 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 Louca, 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 louca Prefiro que me chamem louca E que prossegue a minha loucura Para sempre estar contigo Para sempre estar contigo Música Nosso parceiro Rias Meu norte Vão te abraço Nosso parceiro Geral Estrela Isso é baby som Já é tarde, é quase madrugada não dormir Com você no pensamento a insistir Que eu não durmo sem falar contigo Só liguei, liguei pra te dizer que eu te amo Que os momentos que felizes nós passamos Se morrer irá morrer junto comigo E ao dormir, sozinhas tiverem suas nações Abraça o travesseiro e pensa em nós Na impressão irá sentir o meu calor Para, agora já te ouvi, posso sonhar Sentindo as tuas mãos a me apagar Vivendo a paz desse amar Como pode os seres como nós viver assim? Fui louco com você e você por mim E agora tá me estando sem amor Vá dormir e sonhe com nós dois no paraíso De mãos dadas caminhando no infinito E pra sempre desfrutando desse amor E ao dormir, sozinhas tiverem suas nações Abraça o travesseiro e pensa em nós Abraça o travesseiro e pensa em nós Na impressão irá sentir o meu calor Vai, agora já te ouvi, posso sonhar Sentindo as tuas mãos a me apagar Vivendo a paz desse amor Oh, musicão Oh, musicão Isso é baby som pra vocês Eita, porra, são quinta rocheada Vamos embora Pra recomeçar Abrir meu coração pra esse novo amor Reconstruir o mundo que você deixou É acender o fogo da paixão Pra recomeçar Quero trazer de volta o meu sorriso Trazer eu e você o paraíso Quero amar como se fosse A primeira vez Chama pra cima É baby som É diferente Outra vez Me sinto como um barco à deriva Mais uma vez A ida subiu Não sei se dessa vez Vai dar pra segurar Quem é você Que brindou com os meus sonhos e sentimentos Não quero ter você Não quero ter você Por um momento Não sou nenhum fantoche Nesse amor E agora O que é que eu vou fazer Com essa solidão Pergunta como vai meu coração Tão ferido, tão surrado, sem razão Diz o que fazer Preciso arrumar a minha vida Preciso me curar dessa ferida Esquecer de vez Esquecer de vez Reencontrar em outros braços Minha paz Pra recomeçar Pra recomeçar Abrir meu coração Pra esse novo amor Reconstruir o mundo Que você negou É acender o fogo da paixão Pra recomeçar Quero trazer Quero trazer de volta O meu sorriso Quero trazer Eu e você O paraíso Quero amar Como se fosse A primeira vez E agora O que é que eu vou fazer Com essa solidão Pergunta como vai meu coração Tão ferido, tão surrado, sem razão Diz o que fazer Preciso arrumar a minha vida Preciso me curar dessa ferida Esquecer de vez Reencontrar em outros braços Minha paz Pra recomeçar Abrir meu coração Deste novo amor Reconstruir o mundo Que você negou É acender o fogo da paixão Pra recomeçar Quero trazer de volta O meu sorriso Traz eu e você O paraíso Quero amar Como se fosse A primeira vez É acender o fogo da вам Não rodear fast Mas alguém que faz Ai, 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 aiIS Não vielem Toda vez que eu chego em casa e você não vem Tem logo alguém pra me dizer que viu você com outra mão Um outro alguém com quem você saiu Você dançou, não sabe até, você amou Mas não ligo não Pois sempre é meu, seu coração Difícil não saber que alguém me procurou para dizer Toda vez que eu chego em casa e você não vem Tem logo alguém pra me dizer que viu você com outro amor Um outro alguém com quem você saiu Você dançou, não sabe até, você amou Mas não ligo não Pois sempre é meu, seu coração E finge não saber que alguém me procurou para dizer Mas só que um dia não vou mais ficar em casa esperando você Estou falando uma maneira de fazer você ficar em seu lugar Um dia eu sei que alguém vai procurar você e vai dizer Que eu saí, que eu não sei, que arranjei um novo amor Talvez você aprenda uma lição que nunca mais vai machucar meu coração Mas não ligo não Mas não ligo não Pois ele é seu, meu coração Um dia eu sei que alguém vai procurar você e vai procurar você E você não, não, não vai me enganar E você não, não vai me enganar Mas só que um dia eu não vou mais ficar em casa esperando você Estou falando uma maneira de fazer você ficar em seu lugar E você não, não vai me enganar E você não vai me enganar E você não vai me enganar E você não, não, não vai me enganar E você não, 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 não vai me enganar E você não, não, não vai me enganar Toda vez que você vem me ver Eu não sei o que fazer pra te agradar O seu toque só me dá prazer Tá difícil de viver sem te abraçar Gosto de te ver perto de mim Nosso amor começa e não tem fim É o foco que me faz ader Tá difícil de querer não mais parar Enquanto o meu coração bater Eu já sei que vou viver só pra te amar Gosto de fazer você feliz Nosso amor é o que tem raiz Toda vez que você vem me ver Dá vontade de parar o tempo Esse tempo que não cansa de passar Quero sempre o teu amor Quanto mais eu tenho mais eu quero E a minha vida inteira pra te dar Todo tempo é pouco pra te amar Todo tempo é pouco pra te amar Toda vez que você vem me ver Dá vontade de parar o tempo Esse tempo que não cansa de passar Quero sempre o teu amor Quanto mais eu tenho mais eu quero E a minha vida inteira pra te dar Todo tempo é pouco pra te amar Todo tempo é pouco pra te amar É bom demais, segura o reino massa Eu queria que meu coração fosse transparente Pra você ver e crer Pra você ver e crer como eu te amo Eu queria que meu coração fosse transparente Pra você ver e crer como eu te amo Eu amo loucamente Que eu amo e você não sabe se sabe e não crer Eu amo uma pessoa, essa pessoa é você Eu amo uma pessoa, essa pessoa é você Eu queria que meu coração fosse transparente Eu queria que meu coração fosse transparente Pra você ver e crer como eu te amo Pra você ver e crer como eu te amo loucamente Que eu amo uma pessoa, essa pessoa é você Eu amo e você não sabe se sabe e não crer Que eu amo uma pessoa, essa pessoa é você Que eu amo você